Aleluia! Graças a Deus, mas bem bonito pro Senhor Jesus! Ei! Devante sua voz e declare pra ele de todo o coração! Se o inimigo está investindo contra a sua vida Não se curta, se levante e clame ao Senhor Jesus Ele é tremendo em todos os seus feitos Não há defeito no Deus que lhe atendeu Lhe atendeu Você entrou aqui querendo uma resposta Pode pedir, porque Ele vai lhe responder O impossível para Ele não é nada Tenha fé, porque este vento vai passar Vai passar Deixe o sábado aqui De pesar a cabete negro Dos que não pode dar foi na área Para onde quer Deus investir E entra na cova Dos ferrões e salva Daniel Tu é Senhor absoluto Aonde? Na terra e no céu Você vai declarar essa canção desde o início comigo Se o inimigo se levantar contra você Ó Se o inimigo está investindo contra a sua vida Não se curta, se levante e clame ao Senhor Jesus Ele é tremendo em todos os seus feitos Não há defeito no Deus que lhe atendeu Olha Você entrou aqui querendo uma resposta Pode impedir, porque Ele vai lhe responder O impossível para Ele não é nada Tenha fé, porque este vento vai passar Diga, já passou Já passou Deixe o sábado aqui De pesar a cabete negro Deus que não pode dar foi na área Para onde quer Deus invencível Que entra na cova Dos leões e salva Daniel Tu é Senhor absoluto Aonde? Na terra e nos canta Senhor Seja forte e parta para a luta Vá buscar sua vitória Ele envolve sua vida De má, de santa e glória Deus de sábado aqui De pesar a cabete negro Deus que não pode dar foi na área Varão de guerra Deus invencível Que entra na cova Dos leões e salva Daniel Tu é Senhor absoluto Levanta sua voz bem forte Canta pra Ele Deus de Sadraque Senhor de Marquinhos Deus de Sadraque Ele está lutando por você Deus invencível Que entra na cova Que entra na cova Dos leões e salva Daniel Tu é Senhor absoluto Aonde? Mais uma vez Segura com as palmas Em cima Deus Deus de Sadraque Deus que não pode dar foi na área Deus que entra na cova Deus que entra na cova Dos leões e salva Daniel Tu é Senhor absoluto Na terra e no céu Quem crê que Jesus está lutando por você Dá uma glória bem alta aí, meu irmão Desaplaudir o Senhor Jesus Aleluia Obrigado, Pastor Márcio Já abençoe Amém Bem forte que é pra Jesus Aleluia Obrigado, Pastor Márcio Obrigado, Pastor Márcio Obrigado, Pastor Márcio